Não dá para apagar o sol, não dá para parar o tempo, não dá para contar as estrelas que brilham no firmamento, não dá para parar o rio quando ele corre para o mar, não dá para calar o Brasil quando ele quer cantar. Agora a parte cantada é essa. Bote essa estrela no peito, em aberto mudou, agora eu quero você viver no que dá favor, a favor do que é direito, da decência misto, a favor de um pouco pobre, mais dobre trabalhador, é desejo dessa gente, querer um Brasil decente, é direito à esperança, ou a vida, é esse óseo querer, só o assim querer, amanhã é sincera, pode esperar até a lua, só o sigo querer, amanhã é sincera, pode esperar até a lua, Só sabe quem sente, só sabe quem sente, nada tem ele em Lula, Lula sou eu, Lula é a gente, coração brasileiro só sabe quem sente, então essa parada de hoje só sabe nós que sentimos a força e o continuado da nossa esperança. Um abraço! Obrigado!